Este é o senhor Janilton Ferreira. Ele tem 59 anos de idade e desde 1986 se aventura fazendo viagens de bicicleta por todo o Brasil. Durante esse período teve a sorte de conhecer muitas celebridades. Ele veio de Porto Velho e chegou em Alto Araguaia após dois meses de viagem rumo ao Rio Grande do Sul. Ele mesmo conta um pouco de sua história. Só nessa viagem já estou dois anos e meio. Saí em 2012 lá de Santa Catarina. Passei em 2003 aqui ainda, ano passado. E o meu projeto era para sair de Santa Catarina até o Iapoque, Guiana Francesa. Eu consegui, graças a Deus. Teve um trabalho, fiquei doente também. Com essas águas muito sujas, o cara bebe, fica meio ruim. Mas graças a Deus eu saí bem. Graças a Deus consegui fazer. Agora estou voltando, vou até São Paulo agora. São Paulo, vou para o Paraná. Aí para o Paraná eu vou pegar Santa Catarina e Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. E qual o objetivo dessas viagens? O objetivo é conhecer o Brasil através do pedal, sem carona. Meu projeto é só andar de bicicleta pelo Brasil. Conheceu as 27 capitais do Brasil. O senhor está indo para onde e quando pretende terminar essa viagem? Essa viagem vai terminar em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016. Se Deus quiser. Porque eu vou até o Chuí, né? Porque eu quero fazer do Iapoque ao Chuí porque eu quero escrever um livro. Esse meu livro vai sair talvez em 2017. Aí por isso que eu quero fazer do Iapoque ao Chuí. Eu fiz Chuí ou Iapoque, mas eu quero retornar do Iapoque ao Chuí. Em relação à família do senhor, não sente falta da família? Onde moram os seus familiares? Não, eu sou separado já. Troquei a mulher pela bicicleta, certo? E eu tenho dois filhos e uma filha, né? Enquanto eu ligo para eles, tá? Aí se preocupa comigo, né? Faz uma semana que eu ligo e já deve estar preocupado comigo, tá? Tinha chamada aqui. Às vezes não tem sinal da via, da tinha, eu tenho da tinha e é difícil, hein? Mas hoje eu vou ligar para eles já, porque eu sei que eles sentem saudades, né? Mas a gente está viajando com Deus e o melhor amigo que eu tenho é Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto